Fala rapaziada do canal, seja bem vindo a mais um vídeo, beleza rapaziada? Então rapaziada, hoje eu vou estar trazendo um bop pro pra vocês, beleza? Que é muito bom esse jogo, ele tá funcionando pra offline, online, beleza? Tudo que você tiver aí no seu... se você não tiver internet, vai estar funcionando, beleza rapaziada? Se você não tiver, vai estar funcionando mesmo, que esse aplicativo é muito bom. Ele vai estar, esse arquivo, vai estar liberando muitas moedas no seu jogo. Eu vou estar rodando aqui umas caixas pra estar mostrando pra vocês aqui, ó. Vou mostrar. Mas o jogo tá muito alto. Ó, deu certo, ó. Caiu nessa daqui. Agora vamos estar rodando um bosta de caixa. Ó, vamos estar rodando. Essa daqui é porque eu já rodei, entendeu? Aí tem que esperar uma hora. Vamos estar rodando, hein? Deixa eu ver. Vamos rodar isso daqui, ó. Pode estar rodando, rapaziada. Até a quantidade que você quiser. O parou nenhum item. É tipo uma faca, beleza? É, ó. Vem a luva, muito legal. Vamos estar rodando de novo. Vamos rodar três vezes. Mais três vezes pra não falar que é mentira, beleza? Vem um bp coin. Boa. Vamos estar rodando mais uma vez. Vamos ver o que vai estar caindo. Bp coin também. De 150. Vamos estar rodando mais um. Vamos estar rodando mais um aqui. Cadê? É isso. É isso. Vamos estar rodando mais um. O legal, rapaziada. É as moedas aqui, ó. Vai caindo. A quantidade que você roda. A moeda vai cair. Não vai... Não se desinfinir. O legal é disso. Entendeu? Que você pode ter tudo. E também pode jogar online, beleza, rapaziada? Caiu no 1.8 de novo. A luva de novo. Vamos estar rodando. Olha lá. O dinheiro cai, ó. Vamos estar rodando ótimo aqui. E vamos lá pra instalação, beleza? Sem bp também. E é isso aí, rapaziada. Se você está querendo gastar. É... Aqui, ó. Tem meu inventário aqui, ó. Dá pra tá... Ó, viu? Dá pra tá... Nossa, tem várias coisas aqui. Tem várias coisas aqui também, ó. É... Tem mar... Tem inventário. Tem tudo, rapaziada. É muito legal esse jogo aqui. É... Então, rapaziada. Vamos lá pra instalação, beleza? Então, rapaziada. Eu voltei aqui. Ó. Eu vou estar fazendo tudo novamente. Pra você não ficar falando que é fake, ó. Eu vou vir aqui no aplicativo que eu instalei. O arquivo. Porque é infinito. Eu vou desinstalar, beleza? Vou dar um aqui. Vamos estar esperando desinstalar lá, ó. Pode ver, ó. Vou desinstalar, ó. Eu vou estar voltando aqui. Tá na cara. Ó, vou desinstalar totalmente. Agora você vai no primeiro link da descrição e vai estar instalando esse arquivo, beleza? Primeiro você vai abaixar. Instalar. O... O... O aplicativo, né? Vamos estar instalando. Rapaziada, eu pausei porque passou uma sirene aqui na minha casa. Muito alta é a tinta abaixar, beleza? Tá instalando o aplicativo lá, como eu falei. Vamos estar esperando aqui rapidinho, beleza? Vou dar uma pausa e já volto, beleza, rapaziada? Beleza, rapaziada? Tá tudo instalado. Agora vamos continuar, beleza? Vamos estar voltando lá, rapaz. Vamos estar na segunda pasta, ó, bebê, beleza? Vamos estar dando um clique nela aqui. Vamos copiar. E vamos nos três pontinhos aqui em cima. Aperta até aí pra essa pasta. Você vai procurar a pasta de Android. E vai nessa pasta aqui, ó, bebê, beleza? E vai apertar nesse verdinho aqui, ó. Nessa bolinha verdinha, beleza? Apertou, pronto. Tá instalado. Agora é só você entrar no seu jogo aí, beleza? E ser feliz, rapaziada. Eu vou estar passando aqui a dica aqui pra vocês. Vai estar aparecendo assim pra vocês. Online ou offline, não importa, beleza? Se você está online, no offline vai entrar do mesmo jeito, beleza? Vamos estar... Olá, rapaziada. Tá instalado novamente. Vamos estar rodando uma caixa aqui pra vocês estar vendo. Ó. Olha, rapaziada. Tá funcionando novamente, beleza? Então, rapaziada. Espero que gostem do vídeo. É... Ative o sininho da notificação e se inscreve, beleza? Então, rapaziada. Espero que gostem do vídeo. Então, fui, rapaziada. Tchau, tchau, tchau.